Minas Gerais Eu respondi, sou de Minas Gerais É a terra do ouro que ficou na história Já respondi a pergunta, moçada Me dá licença que estou viajando Estou voltando pra Minas Gerais Pra rever a mineira que está me esperando Estou voltando pra Minas Gerais Pra rever a mineira que está me esperando Eu sou mineiro, sou apaixonado A minha raça é de homem valente Aonde eu chego com a minha sanfona Todo mundo dança, forma um tempo quente Aonde eu chego com a minha sanfona Todo mundo dança, forma um tempo quente O baile esquenta é assim que eu gosto Eu vejo o povo se advertindo O galo canta, já é madrugada O dia vem chegando, a noite vai sumindo Eu ligo o carro, faço a despedida Muita gente chora quando eu vou partindo Muita gente chora quando eu vou partindo Muita gente chora quando eu vou partindo Muita gente chora companhia Muita gente chora quando eu vou partindo Muita gente chora quando eu vou partindo